Número 29, Patrick. Número 10, Guilherme. Número 17, Lucas Alvaro. Número 77, Pedro Ferreira. Número 6, Cristóvão Oliveira. Número 20, Luís Sousa. Número 14, Daniela Fonseca. Número 11, Rogério Pereira. Número 7, Tânia Silva. Número 88, João Alves. Número 5, Luís Sousa. Número 47, Kunal de Partida. Número 53, Bruce. Número 8, bíblor. Número 9, João Alvesra. Número 8, profesional. Boa tarde, bem-vindo à primeira transmissão da época da Azor Mais do Sport Club Lusitânia na 2ª Divisão Nacional de Futsal Esta tarde temos a contar para a 3ª jornada Sport Club Lusitânia Futebol Clube Monfortense no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo Neste momento as equipas perfilam-se para dar entrada em campo A constituição da equipa do Lusitânia é com o número 80 Luís Mendes Número 1 Alexei Popovic Número 12 Diniz Gonçalves Patrick, Luís Marques, Lucas Amparo, Pedro Senra, João Oliveira, Luís Sousa Danilo Fonseca, Jair Pereira, Daniel Silva, João Alves e Leandro Sousa São os jogadores de Lusitânia, treinado por Cláudio Martins O Monfortense irá alinhar com Bruno Raim, Santiago Ramos, Rui Vasco, Otávio, João Teixeira, Luís Santos Vladmit, Fábio Mota, Samuel, Edi, Shinobi e Igor Os jogadores do Monfortense são treinados por Tiago Rasquete Conosco temos Frederico Cardoso para nos acompanhar nos comentários ao jogo Boa tarde Frederico Boa tarde Nuno Antes de mais queria agradecer o convite feito da tua pessoa para estar aqui A comentar este jogo da 2ª divisão da Série B entre o Lusitânia e o Monfortense Vai ser um privilegio enorme Portanto obrigado E desejo uma boa tarde a todos os nossos espectadores Que nos veem através do Facebook na Azur Mach E faço votos para que seja um belíssimo jogo Um belíssimo espetáculo de futsal E que os 3 pontos fiquem obviamente na ilha 3ª Tu esta época já viste o Lusitânia no torneio de Posto Santo O que é que achas que podemos esperar desta equipa? Tive a oportunidade de ver o jogo em diferido do Posto Santo São Sebastião E vi também o jogo do Torriense contra o Lusitânia O Lusitânia é uma equipa muito bem trabalhada Que aposta essencialmente num 4-0 muito forte Com entradas duplas, com uma intensidade grande Com o Lileu a ser o principal motor desta equipa Portanto o jogo passa muito por aquilo que são as dinâmicas e as ideias dele E também tem jogadores com uma qualidade individual muito acima da média Que podem decidir o jogo a qualquer momento Não obstante também alterna entre o 4-0 e o 3-1 E portanto tem soluções e tem muitas armas digamos assim Para poder resolver o jogo Vamos passar a constituição dos 5 iniciais O 5 inicial do Monfortense é Com o número 2 Santiago Ramos Com o número 7 Otávio O número 10 Luís Santos Número 11 Vladimir E o número 21 Ian Igor Lusitânia irá alinhar com o número 1 Alexei Popovits Luís Marques com o número 10 Lileu O número 11 Jair Pereira O número 14 Danilo Fonseca E com o número 20 Luís Souza Vou fazer aqui uma referência A 3 jogadores do Monfortense Que já passaram pelo Lusitânia Nomeadamente o João Teixeira O Ian que é hoje titular na baliza do Monfortense E também o Fábio Mota Jogadores com muitos minutos nesta casa Neste pavilhão municipal E que certamente também terão uma palavra a dizer neste jogo A equipa de arbitragem é constituída por Mauro Ribeiro Hugo Martins da Associação de Futebol de Vila Real E o cronometrista Eduardo Mourão Da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo Lusitânia e Torriense Desfrontaram-se por uma vez Em dezembro de 2021 Em encontro a contapa à Taça de Portugal Lusitânia ganhou 4-3 Com golos de Faria, Rafa E dois golos de Lileu Neste momento está tudo preparado Para o início do jogo Voltamos a relembrar Lusitânia irá iniciar o jogo Com Popovic na baliza Lileu, Luís Souza, Danilo Fonseca E Jair Pereira Rola a bola Com Lusitânia no ataque Lusitânia começa bem Com uma saída de bola com um bloqueio A criar espaço para progredir Em campo Vai ser um jogo Vai ser um jogo interessante Porque o Mourão Fonseca tem duas derrotas E portanto Não pode vir aqui passear O Lusitânia por sua vez Folgou na jornada passada E portanto Por uma questão mental E por uma questão de confiança As vitórias Têm que começar a aparecer Portanto vai ser um jogo Vai ser um jogo muito bem disputado Aqui o Lusitânia a trabalhar A trabalhar um 4-0 com alinhamento A desfazer Para vir a apoio meio Passa bem na cortina A ser paciente A circular com alguma intensidade O Mourão Fonseca com uma defesa individual Na maior parte Expectantes Pela pressão de Lusitânia Aqui uma ação individual E atenção agora Uma boa recuperação O Lusitânia já se encontra organizado A nível defensivo O jogo começou E começou bem Uma boa intensidade Com as equipas Encaixarem-se bem O Mourão Fonseca também Apresenta-se aqui No 4-0 Com uma saída Uma saída dupla Com uma cabra no meio E o Cláudio Martins Já fez a sua primeira alteração Entrou-se Não estou em erro Com o número 20 Não E atenção ao Mourão Fonseca A tirar o primeiro remato do jogo Uma boa intervenção Do guarda-redes Ian Popovitch Ian Popovitch E a alteração Que o Cláudio já fez Foi a entrada Do Lucas Amparo Primeira bola parada de jogo É uma situação algo recorrente Do Mr. Cláudio Na minha opinião E bem Porque A saída de bola Pode ser trabalhada De forma específica E depois À medida que o jogo decorre Independentemente Se tem um minuto Ou 20 segundos As substituições São para ser feitas E portanto É uma situação Para quem gosta de estratégia De se tomar nota De ficar em registro Esta é uma equipa Praticamente nova Mas uma linha contínua da época Passada para esta É o Lileu Continua a ser o principal Organizador de jogo Do Lusitânia Sim é uma equipa nova Mas que manteve a sua estrutura técnica Com as suas ideias E que E que tem um ano de experiência Daquilo que é uma segunda divisão nacional Portanto Na minha opinião É um Lusitânia mais forte Mais experiente É um Lusitânia mais maduro E com Com mais recursos Para poder resolver Jogos Neste momento Lusitânia tem a bola Luís Souza e Ampar Combinharam Mas perderam O Monfortense tentou sair Mas o Lusitânia recuperou rápido Aqui Uma excelente transição defensiva Do Lusitânia A evitar Um ataque rápido Do Monfortense É essencial Neste tipo de jogos Que hajam Transições defensivas fortes Porque Superioridades Normalmente Costumam ser Fatores e cobradores Agora a sensação aqui Uma bola parada Bem trabalhada Com o remate Um jogador de pé esquerdo A finalizar E a bola passou As linhas defensivas Do Lusitânia E o guarda-redes Em excelente nível Neste nível Tudo o que seja estratégia É sinal de alerta Para ambas as equipas Vimos agora Duas situações De finalização Uma delas com mais qualidade Que a outra Mas que Deu finalização E isso é importante Depois do que vimos Na primeira jornada E das duas intervenções Que já vimos hoje O Alexei Veio trazer muita qualidade À baliza do Lusitânia O Alexei É um guarda-redes Que já esteve Pela que o que sei Corrijam-me se estiver em erro No elétrico No ano passado Trabalhou com o ministro João Feitas Pinto Portanto Trabalhou Numa primeira divisão nacional Liga a placar Portanto é um guarda-redes Que tem tudo Para pegar destaca No Lusitânia E ser uma mais-valia Para além disso É um atleta Jovem Com uma margem de produção enorme E portanto Também tem que marcar pontos Também tem que se afirmar Não é? E portanto Acho que tem aqui Uma excelente oportunidade Para isso Foi agora assinalada A primeira falta de jogo Falta de Lucas Amparo Sobre Luís Santos Como vem sendo Apanágio O Cláudio Colocou o seu Quatro de campo Para as bolas paradas Defensivas E continuam já Dois jogadores à espera Para reentrar na partida É muito bem Se o Cláudio tem Uma equipa Que defende melhor Bolas paradas Do que outra E Como as regras do futsal Assim o permitem Acho que o faz muito bem Em colocar os quatro melhores jogadores Que defendem bolas paradas Isto Não há Não há nada ao acaso Neste nível E E todos os deputados Fazem diferença Portanto Só posso é dar Só posso é É reconhecer Remato No gol E agora João Teixeira A fazer um gol Numa bola parada Bem trabalhada Num alinhamento Com o jogador A vir bater de meio A bola não entrou à primeira Ficou Ficou de segunda Para o João Que apareceu bem E o João Normalmente Naquela zona Não costuma falhar Fez muitos golos Pelo Luciana Mais ou menos Daquela zona Do campo E agora Uma ofertência Passa para a frente Do marcador E agora o Luciana Tem que ter calma E tem que ter frieza Para Para poder continuar O jogo Porque o Luciana Estava em jogo Estava com mais posse E Pela segunda vez Pela segunda vez Consecutiva Esta época Lusitânia Começa o jogo A perder Da primeira vez A resposta Foi extremamente positiva Veremos que resposta É capaz de dar hoje Com Jair Acabar de matar Ao lado Da baliza O Monfortenso Neste momento Conduz Aqui houve um Aqui houve um desacerto Do Lusitânia Para que fosse Uma pressão Eficiente Felizmente Para Lusitânia O Monfortenso Não conseguiu Dar continuidade Mas é preciso É preciso manter a calma Porque isto ainda Falta muito jogo Neste momento Estão decorridos Quatro minutos O Lusitânia A zero Monfortenso Um O Monfortenso Aqui com uma postura De Expectante Na linha dos Vinte metros Mas quando o Lusitânia Chega aos vinte metros O Monfortenso É agressivo E pressiona Aqui uma boa Bola na paralela Com bom movimento E agora Há alguma sorte Por parte do Ian A defender que ressalte Tive quase um autogol Mas o Senna está vivo E mexe-se bem Jair apareceu Na cara de Ian Igor E desviou para o gol Com um reflexo A prodície A impedir o gol Do Lusitânia Temos aqui um canto Uma solução De bala parada Com o remato Para o pé esquerdo E muito bem trabalhado Aqui um ataque rápido De Monfortenso E essa imagem Mas o remato Não pertence Podemos dizer Que a resposta Do Lusitânia Ao gol Sofrido Foi perseguida Sim Claramente Ganhou um canto Do canto Seu finalização Forte O Ian Fez uma boa defesa De ressalto Uma defesa Que podia ter dado Para o autogol E o Lusitânia Está claramente Com mais bola Que o adversário Tem que continuar Criar situações De finalização Até que a bola Entre O Lusitânia Tem aqui Movimentos De cortina Sobre o Sobre o portador Da bola Que vai permitir Que o jogador Ataca o espaço E consiga encontrar Linhas de espaço É um movimento Pelo que eu já percebi Tem vindo a ser trabalhado E está a ser comum Está a ser comum Neste jogo Portanto Passa pela frente Do portador de bola No sentido De criar aqui Confusão A quem defende Agora há aqui um bom remato Uma nova defesaria Não há que ter receio De rematar Daquela zona do campo E mais uma Boa intervenção Do Ian Neste momento O árbitro da partida Interrompe Para se proceder A limpeza Da quadra O Monforten Surpreendeu-te O Monforten O Monforten Não me surpreendeu Porque o Monforten Tem qualidade No plantel E portanto O Monforten Apesar de ter duas derrotas O Monforten Tem muita qualidade E tem um jogador Da Argentina Nomeadamente E é um clube Que investiu Claramente Claramente Para poder dizer Ter uma palavra presente Agora Conseguiu ser eficaz Muitas vezes É aquilo que faz Mas a diferença É a eficácia Nas ocasiões De finalização Nem tanto é a quantidade É a imagem eficaz E a verdade é que Eles nos primeiros Cinco minutos Foram eficazes Finalizaram Finalizaram já Quatro ou cinco vezes Algumas delas Com muito perigo Uma delas Uma delas Deu o gol E portanto Temos jogo Neste momento O Lileu Regressou ao jogo E a bola está na posse Do Monfortenso Tenta sair organizado Mas já perdeu a bola Claramente o Luciano É a assumir as despesas Do jogo Grande jogada individual Luís Souza E grande defesa De aí E agora uma defesa Pareceu-me a ser com a cara Mais uma excelente Mais uma defesa Por instinto Mas um guarda-redes Tem que ter instinto E o Ian demonstrou Quando a sua passagem Porque os instintos dele São muito aprovados Mas foi uma grande Jogada individual De Luís Souza Que passou por três adversários E rematou Por uma defesa Fantástica do Ian Sem dúvida O jogo de futsal Muitas vezes Desbloqueou-se Nestes aspectos individuais Do jogo Aliás Cada vez o jogo Está mais virado Depois dos aspectos individuais Do jogo E o Lusitânia Tem elementos Com estas características Que podem a qualquer momento Desbloquear o jogo Juntando a isto Uma boa capacidade De troca de bola Nomeadamente No sistema 4-0 Como tem sido o caso E com boas dinâmicas O Senna tem mais do que armas Para poder dar a volta A situação O Bom Fortense Sai para o ataque Excelente defesa A Alexei Saiu bem na cobertura E decidiu bem Na minha opinião Uma vez que recuperou a bola E agora E agora o Lusitânia A trabalhar mais uma vez A lateralização do jogo A lateralização do jogo Trabalhou alinhamento São movimentos de 4-0 Um movimento mais longo Excelente E aqui bem jogado Danilo Danilo acaba da secretária Na trave Uma grande jogada Ali a recepção Do número 14 Danilo Do Danilo A tirar o jogador da frente E depois a finalizar Com igualdade E foi pena E foi um fortuito Porque a bola foi À trave Danilo Que é uma das novidades Para este jogo Em comparação Com o jogo Em casa do Torrienzo Sim O Danilo É um jogador Também com Já com alguma unidade Jogo eu 34 Talvez Resumo se tiverem erro E é um jogador Que também já tem O currículo invejável O ano passado Esteve na Chechênia E portanto É um jogador Que já tem Muita experiência E além disso Já percebemos todos Que individualmente Faz a diferença Aquela recepção É a prova disso mesmo E esperamos Todos ver mais Deste tipo De ações individuais Durante o jogo E está preparado Para entrar também Hoje Pela primeira vez Daniel O Daniel Que é um jogador Que ficou Do ano passado Juntamente com o Nudelson E é um jogador Que rapidíssimo Finaliza muito bem Também forte Num contra um E portanto É um jogador Com muito futebol Para dar à casa O Monfortense Excelente Pormenor individual Remate e grande defesa De Alexei Um excelente Pormenor individual Aquilo Lusitânia Se quer pressionar Onde está a pressionar Tem que ser um pouco Mais agressivo E a segunda linha Tem que existir Nomeadamente o Lulel Que foi lá Mas não conseguiu evitar O remate O remate acontece O remate acontece E ainda bem Que tínhamos lá o guarda-rede E até com esta bola parada O gol de Monfortense Uma perda de Lusitânia Que não foi feliz E a bola Entrou onde tinha que entrar No segundo poste E apareceu um jogador De Monfortense Que faz o golo E agora a vantagem A vantagem fica Fica a dois golos Não é uma vantagem Que não seja Irretemporal No futebol Nada disso Mas vai dar mais confiança No Monfortense Novamente na sequência De uma bola parada Esta vez um pontapé de canto O Santiago Ramos Beneficia de um ressalto E pleno de oportunidade Faz o 2-0 E agora Um alívio de bola De número 3 Caso para dizer Está apertado Mete fora Falta até campo De Pedro Senra Desculpa Luís O Movimento O Movimento De Bloqueio Permite Ao jogador de Lusitânia Fletir para dentro Com o pé esquerdo Para criar remate O Monfortense Fez bem A defesa do bloqueio Aliás também percebe-se Que é uma equipa Que também trabalha Com base no bloqueio E atenção Este passo Para o Codou Central Mas o Monfortense Sai rápido Para o contra-ataque Bola no posto O Monfortense Está muito agressivo E está a criar dificuldades Na zona lateral No campo E quando sai E quando sai Sai com qualidade Uma perca de bola Do Lusitânia No meio campo Do Monfortense Saída rápido E Rui Vaz Aparece na cara Da Light E remata Com o strondo Ao pós Da baliza Do Lusitânia O Lusitânia O Lusitânia Entrou Outro banho Entrou a mandar No jogo Mas parece que Isto desligou O Lusitânia O Lusitânia O Lusitânia O Lusitânia O Cláudio deve estar a corrigir, mas deve estar, mais do que a corrigir, a virar as agulhas pode explorar este Monfortenso, que já se percebeu que está expectante, já se percebeu que uma equipa que está no seu meio-campo, mas quando a bola chega no meio-campo são opressivos e são competentes no desarmem e saem muito bem nas transições ofensivas. É um Monfortenso com muita eficácia. Certamente. Em sete ramates fizeram dois golos e uma bola no posto. E agora uma bola, ganha pelo Lusitânia, e atenção, Daniel, e uma cobertura feita para o Monfortenso. Uma cobertura não, uma ajuda defensiva, que um dois contra um sobre o Daniel, que dá uma bola parada, dá uma repressão lateral. E agora um lance em que o Lileu aparece estendido, na quadra, após um embate, com Shinobi. O árbitro apitou. Agora, não sei, o árbitro está a falar com os dois, provavelmente para dizer que não se pode repetir mais, mas a mim, sinceramente, pareceu-me falta. Pareceu-me cá ali, propicitadamente, um pé que impede a progressão do Lileu. Não sei. Sem o replay não faço ideia, mas pareceu-me... Pode não ter sido propicitado de tamanho, mas pareceu-me cá ali um pé que impede a progressão do Lileu, e por isso é que ele cai. Neste momento, percebe-se novamente à limpeza da quadra. O pavilhão está muito, muito quente. Reparte. Lusitânia, aqui, uma repressão lateral, mete dois homens no enfiamento da bola, provavelmente para fazer a entrada, e mete um homem mais recuado. Portanto, entram os dois cruzados, e aqui a bola vai entrar, entra para o guarda-redes, é uma terceira para o Boa Valdi, é que continua com a prova do Lão. Neste momento o Danilo toca a bola, procurava jogar em Daniel, o passo e o não, lançamento de linha para o Monfortense. Lusitânia, pressionar desta forma, obriga com o Monfortense o jogo longo, e com uma bola longa, é mais propícia à sua recuperação. Agora, tem que continuar. Aqui a trabalhar o alinhamento do Lileu no meio, a desfletir para apoio de meio, continuam a circular com intensidade, com objetividade, o movimento aqui feito amplo para uma esmelada, já está regido, e tem que ter alguma paciência na circulação. E agora alguma precipitação aqui por parte do Lileu. Desentendimento com o Daniel. Com o Daniel. Lusitânia, se continuar com essa agressividade na primeira linha defensiva, vai recuperar muito mais vezes a bola. E parece-me que a nível físico o Monfortense cobrou um bocadinho, pelo menos na agressividade da obtida da bola. E agora, pressionar aqui... É falta, é mão. Mas atenção, atenção, que o número 20 já estava de cara para o guarda-redes do Lusitânia e a excelente transição defensiva da equipa do Lusitânia. Para trás, costumo dizer que é sempre mais importante do que para a frente. Sem dúvida. No futsal é imperial. Neste momento o Monfortense tem nova bola parada, pontapé de canto. Shinobi bateu. Daniel ganha a bola a Shinobi. Transição rápida. E agora 3 para o 1. Bem metida. Jair, remates. E a finalização saiu. Não saiu. O Samuel impediu que o remate de Jair chegasse ao destino. Também com uma excelente transição defensiva, a verdade seja dita. E foi pena, porque era uma situação de superioridade flagrante de gol. Lançamento lateral a favor do Lusitânia. Danilo para cobrar. Cobrou. E agora vai jogar. E o Jair falhou o remate. Excelente recuperação. E agora um 3 contra 3. Bola em processo ofensivo. Lusitânia no meio-campo do adversário. E o Jair neste momento conduz. Deixem Danilo. É aqui o bloqueio. Danilo remata para a defesa fácil de ano. Lusitânia está a criar oportunidades. Nomeadamente neste movimento. Portanto, há aqui um movimento interessante de bloqueio. Que faz com que o jogador encontre espaço interior para poder finalizar. Depois, talvez, falte um segundo posto, falte talvez uma referência na frente. Temos agora aqui o 3-1, com o Pedro. Pedro Serra a fazer pivô. Exatamente. Espeito com o ligação. Portanto, o 3-1 é um sistema com menos dinâmica. Costuma ser um sistema com mais objetividade. E é um sistema que, se formos analisar todas as equipas de topo, recorre muito. Primeiramente Sporting, Benfica, Barcelona. E é um sistema que permite, com menos passos, poder chegar à baliza. Pode ser que o Lusitânia chegue agora aqui com... Bem jogado. Muito bem feito. Grande defesa. E estes golos não se podem falhar de maneira nenhuma. E lá está. Lá está o mão de futece com homens à frente da linha da bola. E lá está o mão de futece a atacar. E atenção. Com o Lusitânia para trás, tem que vir a correr. Penso que Serra teve na cara de Ian. Depois de uma excelente combinação com Luís Souza. Mas o remate saiu fraco. O Lusitânia fez uma excelente combinação. Lá está. Lá está o Lusitânia que está a criar. Está claramente por cima. Mas o Moufutece está muito mais eficaz no que toca à finalização. E isso por vezes é o que faz a defesa. Aliás, não é por vezes. É sempre o... O nível de eficácia das grandes equipas é sempre muito, muito alto. E nesse aspecto o Lusitânia ainda não conseguiu ser ter eficaz. Mais um pouquinho, mais um remate de longe do Luís Souza. Aqui o Moufutece está saindo 4 a 0. Com uma saída de pressão. Descobre o sentido de jogo. Bola longa. E o Lusitânia recupera bem. Vamos com 12 minutos de jogo. Neste momento Lusitânia 0, Monfortense 2. Lusitânia no ataque. Pedro Serra com a bola, falo. O Pedro Serra é derrubado. O árbitro que entende que não é falta. O Pedro Serra está a fazer o jogo de pivô com muita qualidade. E foi pena não ter marcado o golo. Porque tenho a certeza que a nível de confiança é isso imenso. Mas o Lusitânia desde que começou a usar o jogo de pivô... Começou a criar mais dificuldades ao Monfortense. Sim, começou a esticar mais e o Monfortense está com dificuldade em fazer marcação direto ao pivô. Neste momento o Lusitânia beneficia de um ponto a pé de canto. Patrick cobrou mal. Deixou a bola em Vladimir, que rematou, mas muito pro alto. O Lusitânia já sai novamente para o ataque. Através do 4-0 aqui com o alinhamento do lado esquerdo. O alinhamento depois que se faz para apoio de meio. Apoio de meio novamente. E agora mais uma grande defesa. Remate Lucas Ampar. Remate Lucas Ampar para a nova grande defesa de Ian. Finalização boa. Finalização de primeira. Finalização imprevisível porque o guarda-redes não estava à espera. E é isto que se pede ao Lusitânia. É fazer mais vezes disto. Aqui o passo não saiu bem. Atenção a transição. Já cá está em processo ofensivo. Já não há superioridade. E agora o Lusitânia tem que defender de forma organizada. Neste momento o Monfortense tem a bola no seu meio campo. O Lusitânia está a pressionar. A bola é deixada em Ia. Estica. Mas demais. A bola a sair para a linha lateral. O Ian gosta muito deste passo longo. É uma das características dele. Ele de pés que também não é mau guarda-redes. É um excelente guarda-redes de pés. E portanto, bola longa é sempre bola mais longe da minha balívia. E aqui é um bom movimento sem bola. Aqui um bom movimento sem bola de uma entrada da largura para o corredor central. Luís Sousa, neste momento, conduz. Deixa em Lucas Ampar. Passa para Jair. Devolve a Lucas Ampar. O Lusitânia troca a bola na entrada do meio campo do Monfortense. E agora uma perca de bola. Grande defesa de Alexei. E agora uma perca de bola no corredor central. E, na minha opinião, por dois fatores. O primeiro fator é o mérito defensivo. Porque o número 3 foi subindo. E quando eu possui, já tinha tirado o espaço todo. E a segunda, pelo facto de não haver movimentos. Os jogadores estavam parados. Portanto, não havia linha de passo. Quando há linha de passo, a bola não consegue circular. Que era uma situação com o Lusitânia e até agora não tem feito atenção. Foi uma grande defesa da Alexei. Foi uma grande defesa, sem dúvida. E agora uma bola colocada na paralela. Corte, Patrick. E uma boa transição defensiva. Um bom retorno defensivo. Volta Daniel ao jogo. Palgado Luís Souza. Sim, foi uma dupla substituição. O Lileu entrou para o lado Jair. E o Daniel César entrou tamanho. O Cláudio... Vamos dizer uma dupla substituição. Quatro segundos? Quatro segundos e pareceu um banho tamanho. A decisão... Quatro segundos e pareceu uma acertada. Até agora a equipa da arbitragem com uma tarefa... Os jogadores estão tão intensos, mas estão tão leais. E o jogo apenas tem quatro faltas. Faltam apenas cinco minutos e vinte segundos para acabar o jogo. O que mostra muito também da... Portanto, da justiça... Da justiça da forma como os jogadores... Portanto, da lealdade. Justiça não se cria a palavra... A melhor palavra, mas da lealdade com que os jogadores abordam cada lance. Podemos ser agressivos e ser leais ao mesmo tempo. Sem maldade. A única coisa que está a faltar na tarde hoje é mesmo o gol de Lusitânia. E atenção. E agora? Remate do Lileu. Remate cruzado do Lileu. Para a defesa muito difícil de ano. O Lusitânia tem que aproveitar todas as bolas paradas para criar situações de finalização. E é o que tem feito. Portanto, se continuar, a bola certamente vai entrar. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Amparo para executar o lançamento lateral. E a bola foi bem colocada. O passo foi feito para o sítio certo. O Lileu chegou a atrasar. E foi por cinco tintos que não houve situação de 1 para 0. Para executar o lançamento lateral. A bola certipada. Qu色itos que estão trabalhando quando estão em se juntas. A CIDADE NO BRASIL 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 aos jogadores de Lusitânia neste momento? Acima de tudo confiança confiança muitas vezes decide o jogo uma pessoa quando está confiante as coisas costumam sair boas e o golo traz confiança o golo faz com que os jogadores acreditem no processo faz com que os jogadores acreditem que é possível chegar lá e com crença tudo é mais fácil parece clichê mas não é clichê é mesmo verdade, quem está no desporto sabe isto e e dá muito trabalho reparem na agressividade com que o Danilo está com esta bola é de alguém que está confiante agressivo, está confiante, vai sobre o espaço está confiante que vai recuperar a bola e isso faz muita diferença, e o Lusitânia só tem que continuar com esta confiança para poder dar a volta ao resultado vamos ver como é que suporta uma ofertência agora com este golo, vamos saber se tem e aqui uma boa bola colocada no Jair, Jair a fazer trabalho pivou, muito bem Mereci deste empate desculpa, o gol do Lusitânia eu julgo que sim eu julgo que sim, o Lusitânia o Lusitânia já tinha criado várias oportunidades e o Ian provavelmente estava a ser o melhor em campo e a verdade é que o golinho já estava a pecar para não aparecer vem dar alguma justiça ao marcador e agora vamos ver como é que continua o decorrer do jogo mas a verdade é que o Sene está mais confiante que nunca e atenção a esta transição Neste momento saiu sai o Monfertenso para o ataque mas o Lusitânia está muito agressivo o Monfertenso está com grandes dificuldades para sair do seu meio campo sim, o Monfertenso também tentou sair aqui de 4 o Númeronso tentou e pertence o sentido de jogo e na minha opinião bem faz com que mas depois o Lusitânia foi agressivo na zona lateral do campo e quando tu és agressivo e tens qualidade na tua agressividade é muito difícil sair de lá o Lusitânia está mais uma vez a sepecar-se da baliza de Ian mas Danilo desta vez não consegue levar a melhor Jair rapidamente recupera deixa em Luís Souza e atenção roda para Crescerra e o gol muito bem jogado novamente remato de Danilo remato de Crescerra desta vez Danilo ao segundo ponto encostou para o 2-2 o mais conhecido em base há aqui um passe há aqui um passe para o jogador que coloca o segundo posto do Luís Souza que na minha opinião é meio-gol porque vê onde é que a bola pode entrar e tem um espaço para depois colocar o segundo posto e o Jair estava na altura certa no sítio certo lá está o segundo posto que é muito recorrente e ia fazer o gol e agora e agora está tudo está tudo como começou o jogo está tudo igual vamos ver vamos ver os gols trouxeram o público começaram rapidamente a puxar para a equipa claro e quando assim é fica mais fácil repara que o Lusitânia desde que marcou o gol cresceu imenso na sua acessibilidade defensiva e isso fez com que o Monfortense neste momento vai ser advertido guarda-redes Lusitânia Luís Mendes provavelmente pisou a quadra de jogo não sei não vi alguma coisa foi bom tempo é tocando para o Lusitânia remate muito para o Jair o Jair tem feito uma execução extremamente agradável e tem mostrado uma polivalência muito grande porque porque tanto estica o jogo e faz pivô como também constrói muito bem de frente grande remate grande remate Samuel Ramos com a execução fantástica Santiago Ramos desculpe com a bola para Luís Adaleksoi falta honestamente cerca de 40 segundos para o intervalo perca de bola de Luís Souza mas rapidamente Pedro Senra recupera e ganha a bola e agora uma recepção fantástica uma recepção fantástica difícil porque foi para trás e ele consegue botar a bola para a frente orientando sobre o espaço que havia para progredir um espaço difícil excelente para o menor técnico grande momento Jair e mais uma bola parada portanto mais uma situação de perigo lançamento lateral Luís Souza a bola desvia em Velado Miri sai no lado oposto canto para Danilo corte de Fábio Mota que dá 9 canto para o Lusitânia 26 segundos para o intervalo o Lusitânia acaba a partida claramente por cima tirando aqui o remato à barra do jogador do Monfortense que foi uma grande execução mas mas o Lusitânia acaba o jogo claramente por cima extremamente muito errada e esta segunda parte tem que continuar igual tem que continuar igual porque antes do remato ao posto nos 3, 4 minutos que antecederam este momento só da Lusitânia o Monfortense esteve remetido ao céu o Meicão recuperação de Danilo falta 5 segundos para acabar o jogo já é passo longo de Jair e atenção golo grande defesa de Ian grande grande defesa de Ian grande grande defesa uma excelente defesa um remato na zona central uma grande jogada do Lusitânia já estava a gritar gol e o Ian faz uma defesa estrondosa claramente está a ser dos melhores em campo até agora na minha opinião penso que Ian e Danilo são dois nomes que podemos destacar nesta primeira parte Ian, Danilo o próprio Jair o próprio Jair também teve um trabalho preponderante naquilo que foi a estratégia do Lusitânia para poder desbloquear o jogo o Patrick também tem estado muito bem há aqui uma série de jogadores de Lusitânia que estão a um bom nível estão a um excelente nível o Jair pelo jogo que fazam-se como posto mas todas as situações criadas nomeadamente de um contra um e atenção foi uma falta não percebi bem uma falta do Lusitânia talvez algum bloqueio acho que ninguém percebeu muito bem esses últimos segundos da primeira parte eu também não sei não vi termina agora a primeira parte Luno considerações sobre a primeira parte é assim olhando aos meus apontamentos o Monfortense tem nove remates o Monfortense tem dez remates mas eles entraram muito fortes grande parte desses dez remates são nos primeiros dez minutos acima de tudo o Monfortense pela sua eficácia o Monfortense entrou e foi extremamente eficaz e há que dar mérito também a quem é eficaz o Lusitânia construiu construiu muito construiu bem vamos a falar o Lusitânia o Lusitânia construiu o Lusitânia Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 2, Monfortenso 2 Frederico, que é que os treinadores que é a caixa dos que os treinadores fizeram às respectivas equipas? Olha o Claudio, o treinador de Lusitânia certamente para dar continuidade aos últimos 10 minutos da primeira parte porque foi um Lusitânia à Lusitânia e o treinador da equipa adversária deve ter pedido para os que começarem o jogo na segunda parte, como começaram a primeira eficientes, eficazes e de processos simples e fáceis mas que sejam tais como foram é isto, um dá continuidade o outro pedi um recomeço do jogo igual ao início são duas equipas que estão a desprestar o jogo, dois igual está tudo em aberto e faço votos para que seja uma belíssima segunda parte temos um Lusitânia com capacidade para passar para a frente o marcador e ganhar este jogo não, com capacidade temos muita o Lusitânia tem uma belíssima equipa tem belíssimos jogadores agora pode faltar talvez um bocadinho de confiança não sei porque processo treinador qualidade individual experiência Lusitânia tem todos os ingredientes para poder ser um adversário competitivo com qualquer equipa da segunda divisão agora isto não é matemática isto isto são são seres humanos como diz muitas vezes o Mr. Cláudio são seres humanos e precisam e precisam de de confiança e precisam de de sentimentos positivos e precisam de de perceber que isto é o amor da vida deles com o futsal e que estão aqui estão a desprestar do jogo ao máximo a segunda parte já leva pouco mais de 30 segundos vemos novamente o Monfort pensa a entrar a multa de rite aqui com uma bola longa para o pivô aqui com uma bola longa para o pivô o Monfort pensa a entrar mais desinibido nesta primeira parte falta esta inibição que acontece muitas vezes é meramente mental não é mais nada agora também é preciso ter uma pontinha de sorte para que as coisas desbloqueiem estou em crer que o Vitânia conseguiu e agora aqui o Lileu outra vez com o passo de primeira disparatado para o meio efetivamente parece-me a mim oxalá esteja bem enganado mas parece-me que não está a ser um jogo muito feliz para para o Lileu talvez talvez com o decorrer do jogo ganhe confiança já mostrou que é jogador para isso e muito mais mas parece-me que até ao momento não é um jogador não está a ser um jogo muito feliz para ele e que muita falta faz a este Lusitânia sim sem dúvida porque é como eu estava a dizer no início do jogo é um homem que leva uma equipa leva uma equipa no sentido de saber muito do jogo de futsal e domina fundamentos do jogo que faz com que a equipa consiga dar mais um passo e consiga encontrar superioridades e isso é que faz toda a diferença já ir neste momento para dar a bola no meio campo e agora atenção uma boa recuperação Lusitânia procura organizar-se no meio campo ofensivo Lileu com a bola deixa em Pedro Serra mas Lusitânia com bola a equipa com bola está sempre mais próximo de fazer gol e com boas dinâmicas já a aparecer de meio a conseguir ficar com a bola e atenção o passo não saiu da melhor forma também estava bem impressionado mas o movimento a entrar foi muito bom situação a repetir nesta segunda parte Tivemos uma entrada melhor da parte Lusitânia nesta segunda parte quando compararmos com a primeira Esta segunda parte as segundas partes todas tem uma particularidade é que já não há mais parte para ter que resolver portanto o tempo começa a pesar e a verdade é que Lusitânia assume que quer ganhar o jogo portanto o tempo neste momento corre contra o Lusitânia o Monfetense está desinibido está a desfrutar o jogo e está a guardar e está a guardar a ver o que é que o jogo dá Lusitânia não podem permitir nem podem dar confiança ao Monfetense para poder acreditar que foi aquilo que fez na minha opinião na primeira parte na primeira parte o Monfetense quando finalizava finalizava muito bem e depois começaram a acreditar que podem sair daqui com pontos e pronto o Lusitânia tem que ser o contrário o Lusitânia tem que entrar confiante e tem que entrar energicamente com o espírito combativo na minha opinião é o que eles estão a fazer eles estão a fazer a partir do momento em que marcaram o primeiro golo portanto a partir desse momento do jogo eles cresceram nesse capítulo e tem que dar continuidade são 17 minutos e tem que dar continuidade ainda temos provavelmente o resultado se mantiver 5 para 4 ainda falta muito jogo isto no futsal 17 minutos é uma vida tudo é incerto até o último segundo quando tivemos na primeira jornada o Lusitânia sofre 4 igual a 25 segundos de fim e perde o jogo a 4 segundos de fim e ao muito me engano isto vai ser uma situação muito comum nesta segunda divisão nacional e por uma razão muito simples as equipas conhecem-se muito bem as equipas são muito bem encaixadas existe muito talento existem excelentes treinadores portanto a partilha de jogos faz com que os jogadores conheçam-se muito o futsal é um mundo relativamente pequeno portanto toda a gente se conhece a toda a gente e portanto vai haver mais jogos em que o jogo vai se resolver nos últimos 40, 50, 20 segundos é futsal e é por isso também que o torna uma modalidade imprevisível e linda o Monfortense neste momento tem a bola e tenta organizar de forma que chegue à baliza do Alexei mas em vão o Monfortense aqui com umas dinâmicas de 4 a 0 a tentar sair de pressão mas o Lusitano é sempre muito competente nos deslocamentos defensivos e faz com que não hajam linhas de passe válidas e quando assim é acabam por perder a bola e aqui o bloqueio bem feito bem jogado aqui o Lusitano a trabalhar muito bem os aspectos os aspectos de jogo sem bola a fazer com que tenham capacidade para circular com intensidade a tocar a bola com muita qualidade e agora foram dois ao mesmo espaço falta a favor do Lusitano e falta a favor do Lusitano mas era uma situação que foram dois jogadores ao mesmo espaço e atrapalharam e quando assim é torna-se difícil porque basta uma linha defensiva de qualidade para anular duas para anular duas linhas de passe há que são movimentos que acontecem mas que devem ser evitados ao máximo ainda para mais num nível como este porque a pressão sobre o portador da bola é sempre constante e quanto mais agressiva mais dificuldades o jogador que tem a bola tem a decidir e se tu tens dois homens no mesmo espaço a dificuldade vai aumentar em muito mas o Lusitano é amostrado como vimos agora aqui capacidade para poder trocar a bola dois, três, quatro, cinco seis passos seguidos mostra a qualidade coletiva mostra a qualidade individual e tem que continuar tem que continuar a ter a bola tem que continuar a ter a bola com o critério estamos aqui a ver nesta situação do jogo um Jair mais como referência mas que a qualquer momento pode sair de referência para ver apoio de meio para procurar espaço entre linhas para poder tabular e entrar num sistema de número de 4-0 portanto é um jogador com essa polivalência o que de certa forma é uma mais-valia muito grande para a Lusitânia pronto já desceu desceu bem aqui e já estamos aqui numa dinâmica de 4 com o jogador a aparecer de meio Lileu passou para o segundo para o lado contrário do campo mas Daniel já estava mais avançado que a zona onde ele colocou a bola lançamento para o bom convertem-se Lileu um jogador com uma intensidade tremenda do jogo sabe muito do jogo e por isso é que joga sempre muitas vezes de primeira porque um jogador só pode jogar de primeira quando tem conhecimento brutal sobre o jogo mas efetivamente hoje as coisas não têm saído bom e o que é que tu achas não estou forçado a concordar contigo apesar de gostar-me e muito do Lileu para mim dos melhores jogadores que já passaram na nossa terra sem dúvida sem dúvida e agora aqui um passo e agora aqui um passo também não muito comum do Jair o Jair esteve no melhor e também no pior da equipa de Lusitânia estamos a lembrar aqui do melancar na primeira parte não fui muito feliz no colô central mas faltou-lhe alguma consistência talvez aqui um bom movimento a trabalhar bem de costas para o jogo a receber bem o confronto aqui uma boa recepção do Daniel temos muitos menos rematos nesta segunda parte enquanto em comparação com o primeiro lá está é o tempo o tempo pesa e o tempo pesa e é importante manter a bola com qualidade porque uma perca de bola pode dar uma transição portanto o tempo pesa e isso faz com que a intensidade fique um pouco menor e faz com que os jogadores tenham que pensar um bocadinho mais no jogo por isso é que não há tantos rematos não há tantos rematos porque procura sempre o mais seguro e não o mais eficiente e não o mais eficaz e há que continuar corajosos como se mantiveram no início da última parte corajosos a tentar um contra um a tentar o jogo pivô a tentar o remato de fora a tentar o passo de risco porque isso é que vai fazer desbloquear o jogo e isso só eventualmente uma bola parada vamos ver o que é que esta bola parada vai dar bola reposta a equipa do Monforten se defende a equipa do Monforten se defende individualmente nas bolas paradas portanto eles são agressivos e eles procuram bem atacar o espaço entre a baliza e quem recebe a bola e isso por vezes torna-se complicado aqui trabalhar um bom alinhamento e aqui um bom espaço para procurar afunda bem vive até de segunda mas o Monforten com estas equipas é o Monforten com as linhas juntas não é fácil entrar lá e agora respira um pouco o Monforten respira um pouco o Monforten passaram quase 6 minutos desta segunda parte o resultado continua a 2 aqui o Monforten se a trabalhar aqui o jogo de 3-1 o jogo de pivô o bola entrou no pivô consegue segurar o jogo consegue respirar consegue voltar para trás e aqui o Monforten a tocar a bola com alguma qualidade fruto também do Lusitân estar um pouco agressivo Lusitân na minha opinião deveria estar um pouco mais agressivo ao portador da bola porque tem que ter a bola o mais rapidamente possível e se não for agressivo o Monforten tem menos qualidade na minha opinião que o Lusitân mas tem muita qualidade também e se não pressionas ele vai encontrar o espaço para poder decidir a bola entrou aqui numa série de passos porque o Lusitân chegava chegava tarde e agora atenção e agora atenção a este canto do Monforten mas com uma finalização assim perfeitual o áudio acabou de tocar o Jair por Danilo Danilo foi um homem-chave para o Lusitân na primeira parte e agora e agora aqui uma situação poderia ser muito complicada mas o Alex revelou muita atenção e foi sem medo aos pés de Vladimir buscar a bola o jogo está vivo o jogo está partido o Lileu vai voltar à quadra veremos se é desta que volta dar-nos aquilo que tanto nos habituou tem tudo para dar e vai dar certamente na tua opinião quem é que tem sido o grande destaque do Lusitânio até este momento eu julgo que eu julgo que temos aqui um jogador que se pode destacar são vários que estão mais ou menos ao mesmo nível mas eu julgo que o Jair está no melhor e no pior há que o dizer para mim desbloqueio o jogo com o trabalho do pivô fantástico na primeira parte e isso faz com que o jogo vire claramente para o Lusitânio mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo na primeira parte tem momentos de tanto não brilho depois temos o Patrick e temos o Lusitânio e agora uma situação para o Lusitânio é um ataque rápido uma transição que podia ter dado o Jair o Jair também foi um jogador que apesar de não estar muito intenso também faz um gol ao segundo posto e portanto também merece destaque por isso e é um jogador que no um contra um é efetivamente uma mais-valia e faz a diferença e eu pessoalmente também tenho gostado muito aqui do número 20 Luís Souza de Luís Souza que é um jogador que me parece a ser muito agressivo e um jogador que me parece a ser também com processos simples mas muito muito eficientes neste momento a partida está interrompida para se proceder novamente à limpeza do Recinho este último lance grande recuperação de Luís Souza conseguiu passar por Iã pois já em desequilíbrio acaba por rematar ao lado mas a saída do Iã aquele incomodar e obrigar o Luís a mudar a trajetória foi fundamental uma saída muito corajosa e no limite verdade seja dita porque se corre mal ia para a rua mas lá está é o que distingue a coragem é o que vai distinguindo-se os muito bons dos bons e portanto ele foi destemido foi corajoso e saiu-se bem com isso aliás o Iã está a ter um jogo altamente positivo até aos 13 minutos da segunda parte o Iã está claramente entre os melhores em campo começa o jogo começa o jogo o Moofre tem-se aqui a conseguir a tocar a bola para o São Lileu e agora o Lileu e ia colocando um passo muito forte ao segundo posto tentou colocar em Patrico mas é adivinhou as intenções e atenção um bom lance individual aqui do Luís eu julgo que não também vamos ver o que é que ele nos traz ao jogo grande intervenção com os jogadores de Lusitânia a ficarem a pedir uma mão de um jogador do Monfortense parece-me parece-me que o Ed vem parece-me que o Ed vai entrar aqui para o lugar do pivô e agora atenção o Lusitânia já está no meio campo e um bom pormenor e parece-me falta o árbitro entende que não mas parece-me claramente falta temos uma temos uma equipa de arbitragem hoje com critério largo com critério largo e na minha opinião com uma arbitragem fácil e coerente com critério aqui o problema é este é o espaço que se está a dar ao portador da bola e que depois faz com que encontrem encontrem bolas longas no fundo para o pivô há que ser um bocadinho mais agressivo se não se não arriscam-se a levar com bolas em zonas proibitivas o que pode o Cláudio fazer neste momento para tornar a equipa mais agressiva a agressividade é uma coisa intrínseca ou és agressiva ou não és agressiva ou vais lá é uma coisa que é uma coisa que o jogador tem que vir do jogador não é um treinador quer sempre que a sua equipa seja agressiva agora às vezes não se consegue ser sempre agressivo e agora e agora um passo longe de Ian para o pivô que não consegue segurar da melhor forma bola para a Lusitânia nova saída de pressão sair em 4-0 e reparem aqui no Daniel a procurar o alinhamento Daniel sai do alinhamento para o apoio de meio Lileu a lateralizar bem o jogo bom lance individual Pedro Serra também está bem hoje e atenção este movimento parece-me que não há falta parece-me que o guarda-redes solta a bola fico com a mesma sensação ela solta a bola e o Pedro Serra remata e bate a bola na cara do Ian exatamente parece-me que o guarda-redes não segurou a bola a primeira e depois surgiu toda a situação o árbitro não entende assim esse não há falta a favor do Monfortenso Lusitânia tem duas faltas Monfortenso tem uma tem sido um jogo com muitas poucas faltas já a primeira parte teve cinco faltas três para o Lusitânia duas para o Monfortenso a segunda parte com quase dez minutos de corridos leva duas falsas para o Lusitânia e uma para o Monfortenso tem sido um jogo leal e por vezes e por vezes com com e agora grande simulação do Lileu e já é a segunda bola que o Jair manda a trave e este movimento do Lileu é lá está é um movimento que quem sabe muito de ficção porque ele nem toca na bola mas a bola ultrapassa todas as linhas defensivas e deixa o Jair de caras para o guarda-redes que finaliza e acerta outra vez novamente à barra e recordo que na primeira parte o Jair também já tinha enviado uma bola à barra só uma correção Fred quem mandou a bola à barra foi o Danilo foi o Danilo tens razão peço desculpa e foi o Danilo que também mandou na primeira parte exatamente tens toda a razão peço desculpa foi o Danilo sim senhor mas foi um excelente passe do Daniel que se não estou em erro grande enorme simulação do Lileu a simulação do Lileu fez com que a bola ultrapassasse todas as linhas defensivas exatamente portanto foi 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 90% e aqui o Eddie claramente a entrar para esticar o jogo entrou o Fesquinho e a bola e a bola vai ter que entrar lá muitas vezes pode entrar pode entrar do guarda-redes pode entrar do corredor central pode entrar de qualquer zona do campo e só se pede ao Eddie que segure bem no jogo e que lhe dificuldades no último minuto dois minutos voltamos a ter um Vitania mais agressivo e tem que ser tem que arriscar mais porque já só faltam dez minutos para acabar o jogo e aí e o gol é o gol e o gol é o gol é o gol do Lileu é o gol do Lileu é o gol do Lileu e o gol do Daniel Tom para trás Para Danilo E o Danilo com a baliza toda A Sra. Mercé fez o at-trick 10 minutos para jogar Lusitânia está pela primeira vez Na frente do marcador Lusitânia 3, Monfortencio 2 Isto também Há que Há que referi-lo E há que fazer aqui também referência Ao facto do Lileu estar Adormecido praticamente o jogo todo E de um momento para o outro Tem aqui dois lances de grande nível E que fazem toda a diferença E também é isso que mostra muito A experiência de um jogador Há que ser constante E ele consegue o ser Durante muito tempo na sua carreira E isso também Há que dar mérito E eu como apreciador de futsal Como treinador também dou muito mérito Passou ao lado do jogo Mas com a confiança do treinador Estava dentro de campo E acabou por passar O Lusitânia Para a frente do marcador E agora O Lusitânia tem que ser inteligente Na circulação da bola E o Lusitânia tem que passar a bola Com muito critério Tem que evitar ao máximo transições defensivas Tem que ter muita atenção nas bolas paradas E tem que De uma forma inteligente Querer o quarto golo De uma forma inteligente Procurar Ampliar a vantagem Porque quem ganha por quatro Quem ganha por dois golos de diferença Está sempre mais confiante dentro de campo Portanto Não pode ser Não pode baixar linhas defensivas Na minha opinião Tem que continuar a circular a bola Com pé para pé Com o máximo de intensidade possível Circular a bola A cada dois segundos Para obrigar o Mão Fortense A correr atrás da bola E quando conseguir encontrar A superioridade Quando conseguir encontrar O espaço certo Na altura certa Jogar de cabeça levantada E procurar Mas só pela certa Portanto o risco agora Tem que passar A pouco ou nenhum Neste momento temos uma falta A favor do Lovitânia Lileu para cobrar E agora aqui Um movimento em que o Jair bloqueia A referência do Luís E o Luís com uma recepção De pé esquerdo Muito bem Tirando o seu defensor do caminho E depois a finalizar E uma excelente defesa do Ian Uma defesa baixa Com o pé Até parecia da escola espanhola E mais um bom apontamento Do Lusitânia Lusitânia está claramente por cima E merece E merece a vantagem No marcador Lusitânia continua Com a posse de bola Também temos Temos aqui Um monstro que ficou muito mais Acostivo que depois está a perder Agora não lhe interessa para nada Portanto agora O Monfortense tem que O Monfortense neste momento Teve ou em vantagem Ou em igualdade Portanto o Monfortense agora Tem nove minutos para mostrar Que sabe ou não sabe Estar em desvantagem E recordo que o Monfortense Já teve duas derrotas E que isso mentalmente Pode ser pesado Vamos ver como é que eles se apresentam Porque neste momento O Monfortense tem que correr Atrás do prejuízo Tem que arriscar Tem que Não pode Não pode se contentar certamente E vamos ver como é que eles reagem E vamos ver como é que o Lusitânia Reage à reação do Monfortense É desporto É jogo coletivo É assim mesmo E agora Agora uma bola longa Um lance algo para todos O Shinobi falhou o remate O Shinobi falhou o remate Parece-me que não há falta Porque o jogador faz só o lance Depois da bola ter saído Sem qualquer tipo de intenção Excelente recuperação Luís Souza Para antevelar do Ivo Luís Souza está claramente Como Dos melhores jogadores do Lusitânia Na minha opinião O Lusitânia O Lusitânia agora Tem que Tem que conseguir ter a bola Portanto se está a arriscar No passo longo Está a meter a bola Na frente Para tentar respirar um bocadinho Mas não há que ter Medo de ter a bola Não há que ter medo de ter a bola O Luciano teve tão bem a bola Até agora Portanto agora Só tem que continuar Porque Porque tem qualidade para isso Tem processo para isso E portanto Tem que manter a identidade Até ao fim Este movimento de número 11 Com muita qualidade A rodar sobre o pé De apoio do adversário Aqui é um jogo comum Na pressão de pivô Aqui a pressão falta Mas o Lusitânia a sair bem O lateral a favor do Lusitânia Quando vai entrar novamente Patrick E o árbitro assinala depois a falta Deu a vantagem O Lusitânia E na minha opinião Muito bom A quarta falta do Monfortense Nesta segunda parte Isso é ótimo para o Lusitânia Porque com bola A tendência é aumentarem as faltas Entrou novamente o Patrick Está também preparado para entrar O Lucas Amparo E agora aqui uma repressão lateral Deu poucos frutos Já percebemos que este número 11 Recebe bem a bola De costas para o jogo E consegue esticar bem o jogo O Lusitânia pressional neste momento Excelente Patrick Este foi um lance em que o Rui Vaz Número 3 do Monfortense Não desistiu E foi ir muito bem Para cima da Para cima da linha defensiva Do Lusitânia E a segunda linha saiu bem E atenção agora E canto Canto para o Senna Também me pareceu Mas foi uma situação Foi uma situação De irreverência Num contra um Na lateral E pronto É o que eu mencionei Na primeira parte Que é que muitas vezes Eu desbloquei o jogo E agora aqui um passo Que pode dar origem A uma transição E a bola sai fora Lançamento de baliza Do Lusitânia Lusitânia a 5 a 0 O apoio de meio E o aparecer Lateral para o Lusitânia Primeira entrada Quebra de meio E depois o jogador Que está na largura Aparece no meio Mal A primeira Mal o primeiro apoio Desfaça na paralela Portanto Há que ter capacidade Para ter a bola Neste lance E agora a quinta falta Quinta falta Para o Monfortense E o Lileu Felizmente para o Lusitânia Tem essa capacidade De segurar a bola Porque conseguem Ter o sentido de jogo Conseguem variar A orientação do jogo E isso é das características Que eu mais admiro No Lileu E depois Sem bola Os movimentos aparecem Aparecem Conforme o treinador Assim o entenda Aparecer de meio Uma, duas, três vezes As vezes que forem Para poder tabular Para poder Progredir Dentro das linhas Sucessivas do adversário E agora aqui Parece-me que há um jogador Que está a cair Do Lusitânia Deu uma sensação De que o Luís Souza Está com câimbras Entretanto Saiu Saiu Samuel Na equipa do Monfortense E já depois de ter saído Levou o respectivo Cartão amarelo Pela falta Que cometeu Gostava só de dar aqui Uma opinião também A nível do pavilhão Este é claramente Os melhores pavilhões Da nossa ilha Para a prática desportiva Da modalidade de futsal Mas ainda era melhor Se houvesse Quem tirasse As proteções Para o Hockey in Panties Porque efetivamente Ainda embeleza mais As substituições E embeleza mais o jogo Fica aqui Fica aqui A minha A minha opinião pessoal Sem dúvida E agora Atenção Agora atenção A equipa do Monfortense E um momento de fair play Lança para todos Entre Lucas Amparo e Rui Vaz Foi um lance Sem maldade Foi um lance Em que Em que o jogador De Monfortense Tenta transportar A bola para o corredor central E o jogador Do Lusitânia Tenta impedir Parece-me a mim Que foi um Foi um lance casual Do jogo Mas acredito Que tenha doído A quem disputou a bola O árbitro da partida Assinalou uma falta na mesa A favor do Monfortense Sim A penalizar O Lusitânia Numa falta Deu a lei da vantagem Portanto Entendeu Entendeu que o Lusitânia Fez falta E deu a lei da vantagem Ao Monfortense E agora o Lileu A devolver a bola Mas o árbitro Diz que foi cedo demais O árbitro apitou Para interromper o jogo Antes da bola saída E está certo Bem observado Muito bem 6 minutos e meio Para o final Monfortense novamente Do ataque E o gol Gol de Rui Vaz Remate Remate no lado direito Do ataque A bola desvia Num defensor de Lusitânia Sobra para Rui Vaz Que na cara de Alexei Rematou alto Para o 3-3 O Lusitânia Desde que marcou No 3-2 Perdeu um bocadinho Da posse de bola Portanto Nunca conseguiu Tocar a bola Tão bem Como tem feito Até agora E o Monfortense Sem nunca ter sido Muito perigoso A verdade é que Foi crescendo no jogo E a verdade é que De uma forma Um pouco fortuita O Monfortense Acaba a pescar Acaba a pescar A igualdade No lance em que a bola Como estavas a refirir Muito bem A bola bate Num defensor de Lusitânia E ressalta Para o Alá Que finaliza Finaliza para cima E fez a igualdade Vamos ver agora Nestes últimos 6 minutos O que é que acontece Tudo pode acontecer Já percebemos que Já percebemos que neste jogo Isto vai ser mesmo Até à última Luís Souza Está recuperado Da pequena mazela Que apresentava há pouco Está novamente em jogo Luís Souza Tem sido Dos jogadores Mais irreverentes Nesta equipa Do Lusitânia E agora já iria Vazer trabalho Pivô Mas um bom desarme Parte do Ruizinho O Lileu A recuperar a bola Deixou-no Danilo 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 no um contra um A procurar Passo para o Lileu O Lileu vai finalizar Finaliza Lian Seguro Fácil Bola longa na paralela Já está no espaço Podes matar E Excelente Excelente corte Já ir a dificultar o remate E o remate a sair torto Pedro Senra vai render Luís Souza Já percebemos Já percebemos Que o Iana tem problemas Em jogar a bola longa E E a bola longa Caindo Entre O pivô Ou o ala E a baliza Pode haver remate na passada E pode E pode causar Dificuldades O Lusitânia Tem que ser forte Na reorganização defensiva Permitindo Permitindo Que O Monfortense Tenha que jogar a bola curta E depois então Sai na pressão 5 minutos e 36 Para o final Alexei Procura Já ir O descensor Do Monfortense Coloca a bola fora Exatamente No caso Luís Santos Nova bola parada Para o Lusitânia E agora o Lusitânia E agora o Lusitânia A ter bola Lusitânia A ter bola O Lusitânia A trocar bem a bola Mas o Monfortense A controlar todas as entradas Sem bola E o Monfortense Sempre bem enquadrado Entre a sua referência E a baliza E há que dar também Tenta passar Não se faz não se fez rogado É de fora Isto é feio Mas é altamente eficaz E agora aqui o Danilo O trabalho individual O Danilo Remata a malha lateral E agora o Danilo O Danilo A fazer aquilo que faz bem A ir num contra um A ser imprevisível E a sacar o remate Do seu pé esquerdo Perigoso Lanço perigoso Tem que acontecer mais vezes Tem que acontecer mais vezes O Lileu Sai a 4 minutos de fim Muito provavelmente Para descansar Um minutinho ou dois Para regressar Para aquele pressing final Se necessário Eu julgo Que A faltar um minuto Um minuto e meio Ele estará dentro de campo Garantidamente Jair Traz a bola Para reorganizar novamente Mas os passos Os passos Não estão Pedro Resenra perdeu a bola É importante que se diga Os passos Não estão a sair Com Com a bola redondinha Os passos estão a ser feitos Com a bola a pinchar A bola está a sair Não está a sair junto ao chão Não está a sair com Uma boa intensidade E isso dificulta Dificulta quem recebe Dificulta no aspecto coletivo Do jogo E isto é uma coisa a melhorar Pode ser cansaço Já são muitos minutos E futsal Tem que se correr muito E portanto pode ser cansaço O cansaço pode ter algum descerneamento Na decisão Mas tem que ser uma coisa Tem que ser uma coisa a melhorar Porque se a bola sair redonda De pé para pé E nem com intensidade Vai dificultar tudo Jair acabou de ser advertido Com a cartolina amarela Por falta E o gol Não se pertence E agora A 3.41 do final E agora Agora um gol Agora um gol De 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 Nuno Minuto de desconto Pedido por Cláudio Minuto de desconto Minuto de desconto Portanto peruísmo Já com novidades Depois do minuto de desconto Que Cláudio Martins pediu Lileu entra com guarda-redes avançado Podemos esperar agora Frederico É claramente mais um recurso No jogo de Lusitânia Parece-me a mim Que vai ser com alinhamento Aqui do lado esquerdo Com Jair a deixar passar Vai tentar procurar o passe No segundo posto Do Jair Grande defesa Dião Arremate Danilo Aqui o alinhamento Aqui o alinhamento E Aqui o alinhamento Tem exatamente Esta função Primeira Primeira função Todas é desfazer Quando a bola Entra no fundo É desfazer Pelo corredor central Com o pé forte Para bater a baliza Que foi aquilo que o Jair Tentou fazer Mas que não conseguiu Estar na bola A segunda É trabalhar sobre o alinhamento Perceber Quando é que o Quando é que a equipa adversária Pressiona O alinhamento Ou quando é que Deixa a bola entrar E aqui Há que ter capacidade Em perceber Se a marcação For mal feita O Jair pode receber a bola E pode jogar Ao segundo posto Que a profundidade Podem encostar ao segundo posto Portanto é uma questão De perceberem O que é que o Moura Furtense Está a fazer No 5 para 4 defensivo E de procurar Os caminhos mais fáceis Para chegar à baliza É sempre um recurso Muito difícil de defender Para quem trabalha bem E certamente o Luciano Tem isto bem trabalhado O Zitânia acaba de atingir Também a quinta falta Uma falta de Daniel Sobre Rui Vaz E portanto Uma vantagem que existia Ó Nuno Eu julgo que A vantagem do marcador Ao Zitânia Fez-lhes mal Porque estavam a ser Muito superiores E a verdade é que Deixaram de ser superiores Portanto Lá está São aspectos mentais Difíceis de explicar Que Que por vezes Fazem toda a diferença Mas faltam 3 minutos E 6 segundos Para acabar o jogo Falta muito tempo E a confiança pode voltar E a qualquer momento O Luciano pode dar a volta E E E o Futsal O Futsal em 3 minutos E 6 segundos Ainda falta muito tempo De referir que o Cláudio Já Já pediu um desconto de tempo O técnico Do Monfortense Ainda não Ainda não Portanto Pode ser também um fator Determinante no jogo Um desconto de tempo Muitas vezes Resolve Para bem Ou para mal Em função Novamente livre Para o Monfortense Desta vez Desta vez Luís Santos Não acertou na baliza Capitão de equipa Desta vez Não acertou na baliza E atenção Como o Monfortense Está a pressionar Na frente Portanto Não quer deixar Que o Lusitânia Monte 5 para 4 E com 5 faltas Pode ser uma situação A explorar Grande defesa Novamente Iã A fazer Uma grande defesa E agora Um lançamento do Iã Com o Luís Santos Remate O Jair Apareceu na cara Do Iã Rematou Tentou rematar De forma culpada Mas o Iã Novamente Um reflexo Aqueles cois Estão mais Do que a providíssimos A impedir O empate Do Lusitânia O Lusitânia Vai continuar De 5 para 4 Continua o alinhamento Pelo lado esquerdo Do ataque O Jair O Jair está a fazer O alinhamento Juntamente com o Danilo O Lileu Está a procurar a bola Agora o Daniel Entrou pelo meio O objetivo O objetivo era A bola chegar lá Certamente O Jair continua A circular bem E agora Tem dois alinhamentos E atenção Que esta bola Se centra com mais qualidade Que pode causar Imensas dificuldades O Iã tentou aproveitar O guarda-redes avançado Há que pressionar rapidamente O guarda-redes Para não deixar Mas o Luís Souza Pressionou-o muito bem Impedindo a redução rápida Remate o Lileu Mais um bom remate Do Lileu E uma grande defesa Do Iã Pessoalmente já perdi as contas À quantidade de defesas Sim E foram muitas E foram boas Muitas e boas E agora E agora E agora E agora Um lançamento E uma transição Do Lusitânia Que tem que ser Que tem que ser Com outra velocidade Tem que Tem que vir para trás Não a passe Mas sim a sprintar E agora E agora O desconto de tempo Falta há 42 segundos Bem O Lusitânia Contra o Torriense Há 42 segundos Do fim Estava em vantagem O Monfortense Neste momento Encontra-se em vantagem O Lusitânia Estamos de volta Estamos de volta Ao pavilhão municipal Faltam 42 segundos Para terminar a partida E o Monfortense Ganha Por 4-3 Bola na posse Do Monfortense Lançamento lateral No Meicampo Lusitânia Lançamento este Para ser executado Por Luís Pelo capitão De equipa Luís Santos Bola para o guarda-redes Ian Coloca a bola Na frente E agora o Daniel Para o Danilo E a bola Tem mais não entrar Mais um remato Mais um remato Esse também já a barra Do Danilo Já são 3 São 3 golos Corrismo se estou enganado O Danilo faz 3 golos E manda mais jogo 3 bolas no poste E 3 bolas no poste Há dias e dias Há dias e dias Mas ainda faltam 22 segundos E ainda há jogo Há jogo e dá Pelo menos para mais um ataque Do Lusitânia A Lusitânia prepara-se Para pressionar alto Na tentativa de recuperar Rapidamente a bola Para ainda poder visar A baliza de Ian Nos 22 segundos Que faltam Sim, ainda tem outra alternativa Não é? A Lusitânia tem mesmo É que pressionar alto E muitos No sentido de recuperar a bola Para ver se os 22 segundos Dão pelo menos Mais dois ataques Um deve dar quase certeza Mas se forem dois Ótimo Vamos ver Vamos ver Como é que Vamos ver como é que O Moffertense Vai gerir a posse de bola A falta estes 22 segundos Sendo que Sendo que O Lusitânia tem que correr Tem que correr Recomeça ao jogo E uma bola Bola na frente O Lusitânia recupera Deixa em Daniel Danilo Luís Santos Luís Sousa novamente 12 segundos para o fim Bola para o Lusitânia Guarda-redes avançada Aqui o Luís já tentou Uma ação individual O Luís já tinha entrado Dentro de campo Podia-se alguma Alguma frieza Decisão Algum discernimento Faltam 10 segundos Neste 5 para 4 O Lusitânia Vai continuar a trabalhar No alinhamento Talvez Criou uma oportunidade Nunca conseguiu finalizar Mas criou várias oportunidades De 5 para 4 A finalização Saiu Sempre A canho Já nas repressões laterais E nos cantos Foram igual Portanto foram iguais As bolas longas Raramente foram à baliza E isso acabou também Até um bocadinho Aquilo que foi o jogo E atenção que o Monfortense Vai Atenção que o Monfortense Vai pressionar O Lilo é inteligente Sabe que o primeiro passo Pode tocar lá Trabalhar aqui o alinhamento Jair perdeu a bola Perdeu a bola Termina o jogo Vitória do Monfortense Por 4-3 Em casa do Lusitânia O Monfortense O Monfortense O Monfortense Sai daqui com uma vitória E há que dar a mérito O Monfortense Porque o Monfortense Começou a ganhar o jogo 2 a 0 Depois só deu Lusitânia O Lusitânia entra Na segunda parte Melhor que o Monfortense Chega à vantagem E depois da vantagem E depois da vantagem O Monfortense Conseguiu Conseguiu-se superiorizar Conseguiu Conseguiu Tocar a bola Conseguiu Usar jogo pivô Conseguiu criar oportunidades E depois Foi eficiente Naquilo que é O processo defensivo Teve bem no processo defensivo E o Lusitânia Apesar de ter mandado Bolas à barra Nunca teve a frieza Nem o discernimento Para poder chegar à vantagem Infelizmente São 3 pontos Que se perdem Para o Lusitânia Monfortense Sai da terceira Sai da terceira Com 3 pontos E pronto Continua a trabalhar São apenas 2 jogos Ainda faltam 9 São muitos pontos E nada está perdido Mas 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 Ficamos todos Com um sabor Amargo na boca Porque o Lusitânia Tinha tudo Para sair daqui Com os 3 pontos E agora Podemos dizer que isto É uma vitória justa Para o Monfortense? Oh Nuno Pois as vitórias Tem que ter Sempre o seu mérito Não é? Houve o Lusitânia O Lusitânia Fez pela vida O Lusitânia Fez o mais difícil Que foi passado Um 2-0 Para um 3-2 Mas o jogo não acabou aí O jogo Faltavam Faltavam Não sei quanto tempo Ao certo Mas faltava muito tempo Para o Lusitânia Continuar a trocar a bola Continuar a jogar Sobre o meio campo Do adversário E o Lusitânia Não teve essa capacidade Portanto O Monfortense Foi subindo E foi tendo bola E acreditou E acabou Ser altamente eficaz E depois Neste nível Quando tu és eficaz Estás mais próximo Da vitória Portanto Se calhar o empate Teria sido o resultado Mais justo Mas há que dar a mérito Ao Monfortense Infelizmente para o Lusitânia Há que dar a mérito Para o Monfortense Melhor em campo Ian e Igor Sem dúvida O Ian teve muito bem O Ian teve defesas Ponderantes É aquilo que se pede No guarda-redes O guarda-redes Pode fazer 20 Defesas por jogo Mas dessas 20 10 tem que ser Ponderantes E ele foi Ele foi Ponderantes Situações de 1 para 0 Que o Ian conseguia defender Portanto Portanto Na minha opinião O Ian foi O melhor em campo Há que também Dá aqui uma ressalva Para o Capitão De Monfortense O Luís Santos Que teve bem Não só pelo 4-3 Mas que foi um jogador Sempre muito esforçado E foi um jogador Multifacetado Jogou Jogou pivô Jogou Jogou a aula Quando teve que defender De 5 para 4 Também passou para Deixar a linha defensiva Portanto Há que dar aqui Há que dar aqui Uma palavra de mérito No Licitânio Alguns jogadores Bem Outros Outros nem tanto Faz parte Nuno Foi um prazer Estar aqui ao teu lado Comentários de jogo Infelizmente Não era o resultado Que pretendíamos Mas faz parte Não acaba nada É futsal E toda a sorte Do mundo palestrano Para as jornadas Que faltam aí Que ainda são São muitas jornadas Eu vou que te agradeço Frederico Foi um prazer Comentar isto Ao teu lado E certamente Mais oportunidades Irão existir Ao longo desta época Agradeço imenso Um abraço A todos os espectadores E 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 Continuar com a cabeça Alvantada Porque isto ainda falta muito Uma mensagem de esperança Uma mensagem de esperança Uma mensagem de esperança Eu vou que vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.